Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês Bramble, o Rei da Floresta. É um jogo que parece um conto de fadas contado de uma maneira mais sombria, né? Geralmente aquelas histórias que sempre acabam mais ou menos com um final triste, né? Ou pelo menos tem aí uma coisa triste no meio da mesma. Vou mostrar pra vocês como é que é o jogo, tá legendado em português. Partiu! A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story. He searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. PHONE RINGS Aqui nós estamos controlando Já a personagem Estamos interagindo um pouquinho Com o cenário Antes da gente sair da casa Esse é o quarto dela Geralmente as fábulas Vamos citar algumas como A Bela e a Fera O João e o Pé de Feijão Eles tem alguma coisa sombria dentro delas Pra elas poderem Ter um desenvolvimento Entendendo mais ou menos essa pegada Eles criaram o Brumble O Rei da Montanha É uma fábula também, só que não é uma fábula Daquelas mais alegres Ela tem, como é que a gente fala Um subtexto sombrio Ela se passa de uma maneira um pouco mais Dark Eu joguei a demo no Playstation 5 Essa daqui é a versão da Xbox Series X E achei o jogo visualmente falando muito bonito Achei a gameplay fantástica Achei Essa foi uma garota Que saiu de uma garota Que saiu de uma garota A garota A garota A garota e ela disse que não era. Ela entrou na árvore, e na primeira vez, ela apoiou com a paz e uma promessa de aventura. Mas, logo, a árvore parecia crescer. A garota estava medo, e ela queria voltar. Mas bramble crawled ao lado dela, e ela não conseguia sair. E a garota nunca foi vista de novo. Isso é o que acontece quando você não escuta a sua mãe. Especialmente você, Lilimur. A sua mãe tinha falado antes de casar com elas, boa noite. A escurrosa de fora datandoёте o medo. Mas não estar com sua irmã scareda ele ainda mais. Pronto, estamos aqui na floresta, vocês perceberam a história aí, o nosso amigo Olly, ele acordou no meio da noite e descobriu que a irmã dele foi embora, e ele vai atrás dela, a floresta é muito bem animada, desenhada, é um clima bem sombrio, A gameplay é fantástica, A trilha sonora do jogo é fantástica, Ele é um jogo contado como conto de fadas mesmo. Você pode explorar da maneira que você quiser, há muito a do que se explorar no jogo, aliás. O que marca a aventura do Olly é que a determinação dele é de encontrar a irmã, então ele enfrenta tudo e todos. Claws, fadas, animais perigosos, selvagens. É um tipo de sensação de ameaça que vai aumentando lentamente conforme você avança no game. Você, durante o game, você só escuta a suave voz do narrador e ela vai intercedendo em momentos cruciais, dando pistas ou, sinceramente, ilustrando a sua aventura. Vamos para cá, para a cabaninha. O jogo, ele não é livre para você, assim, explorar, ele não é mundo aberto, vamos dizer assim. Ele é bastante linear, tá? Mas isso não faz com que ele perca a sua beleza. Caiu a chavinha aqui. Os efeitos de iluminação são incríveis. O relevo é esse... Essa vegetação, cara, é muito bem feita. É muito bem polida. Graficamente, no Xbox Series X, eu joguei no Playstation 5, no Xbox Series X também está muito bonito. Se vocês puderem, testem a demo do jogo. Vale muito a pena, cara, para vocês conhecerem um pouco da gameplay. Poderia vir dublado, né? Talvez seja a única coisa aí que eu tenha relatado o jogo. O que chamaria mais atenção, tanto da criançada quanto da galera mais velha. Mas, mesmo assim, cara, é um jogo que ele é encantador pelo que ele proporciona. Nesse jogo aqui, a gente vai seguindo em frente. A câmera vai meio que empurrando a gente em frente. Existe a exploração, mas ela não é tão necessária assim, né? Tem colecionáveis no jogo. São umas estatuetas em forma de madeira, né? Meio escondidas que você faz ali, pequenos desvios você acha elas. Deporado, né? Tem estudo? Tem um jogo que ele fica ao final. Tem um jogo que é um tipo de sorte. Tem um jogo de esperança. Tem um jogo que é um jogo de sessão. Tem um jogo de esperança. Tem um jogo de esperança. Apesar da linearidade do jogo, existem quebra-cabeças ambientais bastante simples Como ambientais, eles envolvem o ambiente junto Pra você trabalhar com as coisas enquanto você anda pelo cenário Você pode mover um carrinho pra atravessar uma borda Que tá fora de alcance, encurrala um rebanho de criaturas E etc Cara, a lua é muito bonita ali, né, cara? Eu até desvia ali só pra olhar O ritmo de jogo é bastante moderado Você simplesmente não sai correndo Pra frente, assim, né? Diretamente No aspecto geral, ele lembra bastante limbo Com quebra-cabeças E essa vontade de seguir em frente Pra resgatar o ente querido O que você tem lá? Lilemoor perguntou Ele glimbra muito O que é estranho A gente vai aprender um pouquinho do combate, né? Da gameplay A gente vai aprender um pouquinho do combate, né? Da gameplay Vamos lá Opa, opa Aqui A ganska E aí Aqui 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 Não, não. O jogo é bem otimizado Para a nova geração de consoles Apesar dos lords existirem, eles são bem pequenos Segue-me, pequeno irmão. Eu vou proteger-te, Lillamore disse Ela nunca tinha medo como ele O Lillamore queria que ele fosse um pouco mais como a sua irmã Aquele treinamento de combate lembra um pouquinho a Pregteo Lillamore amava aventuras e Ullê amava Lillamore A única coisa a reclamar realmente do jogo É que o combate Ele é introduzido Um pouco meio tarde Na história E o combate é legal Até porque ele usa essa esfera de luz Que vocês aprenderam ali no tutorial Mas você aprende agora E demora bastante até você Realmente utilizar isso Lembrava de alguma coisa? Grounded, né? Você pequenininho Um mundo gigantesco Opa Opa, foi mal Tô confundindo os jogos Espera aí Opa, foi mal Vamos lá. Vamos lá. São esses coletáveis que o jogo tem. São poucos, mas assim, é bom ficar de olho. O jogo tem mais ou menos 5 ou 6 horas de duração. Ele não é tão grande assim, mas ele é bacana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o resto. Ali. Ali. Opa, aqui. Bota um só. Deixa eu ver onde ele está. Aqui. Aqui. Não. Ah, está aqui. Viu? São coisas bem simples. Aqui. 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 Cara, o jogo, como eu já falei, o que faz dele ser especial é a trilha sonora e a ambientação. O game trata de temas sensíveis, só que ao mesmo tempo eles são introduzidos na fórmula do jogo de uma maneira muito orgânica e não são muito explorados por questões também que eles são muito impactantes, né? Mas assim, vocês jogando, vocês vão ver como o mundo dos contos de fadas tem o lado bom, que é o lado alegre e também o lado mais sombrio. Vem pra caminha, vem pra cá. Vem pra caminha, vem. Isso, fica aí. Vem pra caminha. 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 É fácil pegar eles por aqui Vamos seguindo em frente Isso, quase quebra o joelhinho né filho A menina ali é a Diana do Santos né, porque ela pula e não faz nenhum esforço né Menino sedentário da história Oh 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 Que bonito, né, essa parte do rio Opa, opa, deu ruim, deu ruim, deu ruim Quase Um poço They were both curious in different ways While Lillemor quickly ran along Ulle could get completely enthralled E, de repente, Olle estava semelhante É do jogo e realmente é assim E aí 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 The river was strong And Olle was weak He did not stand a chance But soon the sound of the river faded Olle was happy to have firm ground under his feet again E aí Vocês perceberam que o jogo tem uma forte narrativa Ele é focado nisso, realmente Ele permite que você explore, mas não é necessário A não ser para pegar os coletáveis Ele é bastante linear Ele te impulsiona a andar em frente E muitas das vezes Você verá Perigos A sua volta Que você terá que escapar de alguma maneira Os quebra-cabeças São ambientais Ou seja Tem a ver com o ambiente Na sua volta E você A todo momento Você é Impulsionado Com a narração Ele é um jogo que Ele vai te prender No mundo dele Durante essas 5, 6 horas de gameplay Uma aventura muito gostosa de se jogar Talvez Talvez Digo, talvez Se eles tivessem dado um pouco mais de atenção As mecânicas do jogo A gente teria uma experiência Muito mais memorável Mesmo assim O jogo é muito bom A rod critical Orde Jorn Peterson A broad que Teve A sinal Probe Ela se tira Tira Ou seja ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Essas Ele se sentiu como a filha mais estranha do mundo. Ele só queria encontrar Lillemor e ir embora. Mas para fazer isso, ele tinha que encontrar onde o grande trol levou ela. Essa ambientação é fantástica, cara. Fantástica! Não é uma situação que você está vivendo. E aí? Tchau. E aí? 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. 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 Ah.